Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vou aqui compartilhar com vocês a respeito da questão da creatina, que é um suplemento que talvez você tenha chegado a esse vídeo porque você tem interesse, ou você já usa e quer tirar algumas dúvidas sobre o assunto. Então eu vou falar sobre o uso da creatina, especificamente sobre a questão do momento de usar, antes ou depois do treino. Vou compartilhar como é que eu estou usando. Então se você já se interessou no vídeo, vai deixando o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo porque isso é muito importante para mim. Isso me diz que esse assunto foi do seu interesse, que você gostou desse vídeo. E mais, se você não me conhecia, aqui embaixo você vai encontrar um botão vermelho escrito inscrever-se, clica nele, ativa o sino, mas deixa bem claro que o YouTube só vai avisar você, avisando de que, olha, Henrique postou um vídeo novo lá, somente se você assiste os meus vídeos e curte e comenta, porque senão, geralmente você acaba não recebendo as notificações, tá? Então, fica a dica. Bom, olha só, gente. A creatina, já tem vídeo aqui no canal falando um pouco sobre a função da creatina. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo, né, para você se inteirar um pouco mais sobre outros aspectos que eu já falei aqui sobre o assunto. Mas o fato é que a creatina, ela é um recurso muito utilizado, obviamente, né, para quem faz algum tipo de exercício. Então, por isso que eu já estou focando aqui, né, para essas pessoas, né, em relação a antes ou depois, porque eu já estou considerando que a pessoa que está aí, no caso, você que está aí me assistindo, considerando que você já faça. Então, a pessoa já faz exercício, só que muita gente tem dúvida. E aí, que momento usar? É antes? É depois do treino? Então, vou falar sobre isso. E não existe uma regra, tá? Já deixando bem claro de início, não existe uma regra. Ou seja, a forma como eu estou usando aqui não significa que se o seu nutricionista te passou diferente, não significa que ele está errado e eu estou certo. Não. São condutas diferentes. Inclusive, por exemplo, olha só. Eu ganhei, né, esse produto aqui, da Vitafor, e aí eu estou usando ela no momento. E já já vou dizer como é que eu estou usando e tudo mais. Só que aqui tem falando, né, que uma recomendação, cadê aqui? Aqui, ó, usar antes da atividade física. Então, existe aqui uma recomendação de uso para se utilizar antes da atividade física. Essa recomendação é do próprio fabricante. Só que eu não estou seguindo essa recomendação, tá? Eu, gente, eu sou nutricionista, então eu mesmo faço as minhas estratégias. Então, eu, como nutricionista, me prescrevi, né, digamos assim, usar de uma outra forma. Então, eu estou usando no momento, de que forma, né? Após o treino. Nossa, Henrique, mas você está contrariando o fabricante? Se o fabricante orienta antes, é porque ele deve saber do que ele está falando. Gente, como eu disse, não é uma regra. Mas por que eu estou usando após? É porque eu simplesmente eu quis contrariar? Não. Então, eu já li um estudo, então, é um artigo científico, né, que eu estou me baseando. Nesse estudo, né, nesse artigo, lá falava que houve um benefício mais interessante, mais específico, quando a pessoa, enfim, o estudo, né, observou um grupo de pessoas quando essas pessoas utilizaram a creatina após o treino. Segundo o artigo, né, essas pessoas tiveram até mesmo uma melhora na composição corporal. Ou seja, usando a creatina após o treino, essas pessoas tiveram uma melhora no nível de massa muscular e uma diminuição no nível de massa gorda, que é a nossa gordura corporal, né, que tanta gente luta, batalha para reduzir. Então, não é perfeito? Só que aí, eles, né, mostraram que isso aconteceu depois, quando a creatina era ingerida depois do treino. Então, baseando-se em uma evidência científica, eu me senti à vontade de contrariar, porque não é contrariar, mas contrariar a sugestão mais comum, que é usar antes. Por que que usar antes é o mais comum? Isso aqui agora eu não estou nem falando baseado no fabricante, eu estou falando agora, assim, no consenso popular, né? Porque a creatina, gente, ela é utilizada basicamente para aumentar a força. Então, pensa comigo, se eu vou fazer um exercício já já, daqui a pouco, qual é o consenso? É de que, se eu vou querer que a creatina me dê força, uma maior força, eu tenho que usar a creatina quando? Antes, né? Porque usando antes, eu vou aumentar a minha força e vou chegar no treino mais forte. Só que não é assim a curto prazo que a creatina te dá força. Exemplo, nunca usei creatina na minha vida, vou usar agora, antes do treino, já vou começar o treino mais forte. Não. Nesse caso aí, o aumento de força da creatina, ela é mais a longo prazo. Ninguém toma creatina hoje, já hoje já está se sentindo mais forte. Não. Alguns outros recursos já tem um efeito mais agudo, né? Exemplo, cafeína. Tem uma pessoa que toma cafeína agora e já está com o coração, né? Com a frequência aumentada, né? O coração batendo mais forte. Então, isso é o que a gente chama de efeito agudo. Você tomou e na mesma hora, ou dentro de alguns instantes, você já sente o efeito. Com a creatina não é assim. Então, por não ser assim, não tem muito o porquê de você tomar necessariamente antes. Já que não vai te dar força só porque você acabou de ingerir. Então, eu posso muito bem tomar após o treino, porque também existe o quê? Um raciocínio por trás. Eu tomando após o treino, o que que acontece? Eu vou estar restaurando os meus níveis ali de creatina no corpo, né? Otimizando isso, para que no dia seguinte eu já esteja com os meus estoques ali, ó. A venta e polpa. Vocês entendem? Então, também existe um raciocínio por trás que eu posso justificar do porquê que é interessante também após o treino. Vocês conseguiram compreender? Então, é uma forma de também, após o treino, eu garantir, eu otimizar a minha recuperação. Eu garantir que a minha performance seja mantida ou melhorada. Porque eu vou restaurar os meus níveis de creatina, me preparando já para o próximo dia. Olha só que bacana. Então, pronto. Já esclareci que eu estou usando após o treino. Agora, essa daqui está sendo a segunda vez que eu estou usando a creatina, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só recapitular. Eu já usei a creatina uma outra vez. Inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo na época de relato. Também vou deixar esse vídeo aqui embaixo. E aí, na época, eu contei, se eu não me engano, que eu estava usando 3 gramas, tá? Tenho quase certeza que foram 3 gramas de creatina. E aí, quer dizer, também não sei se eu falo a quantidade no vídeo. Mas se eu não falo, eu estou falando agora. Mas foram 3 gramas. E eu usei essa quantidade, gente, que é uma quantidade mínima. Por quê? Na época, eu ainda não tinha utilizado creatina. Nunca havia usado. Então, eu pensei, eu vou pegar pelo mínimo para poder ver se esse mínimo já surte efeito em mim. E surtiu. Então, com apenas aquela quantidade, uma quantidade mínima, eu já senti efeitos positivos. Tanto no aumento da força, na composição corporal. Então, foi muito bacana. E aí, nessa segunda vez que eu vou usar a creatina, eu poderia usar a quantidade maior? Poderia. Porque existem protocolos, tá, gente? Existem protocolos e protocolos. Então, eu poderia estar utilizando a quantidade maior de creatina? Poderia. Mas, eu resolvi utilizar também agora 3 gramas. Então, o que que acontece? Se eu vou treinar, depois do treino, eu uso 3 gramas. É uma creatina monohidratada, tá? Tá aqui, ó. Creatina monohidratada. Que é o melhor tipo de creatina, né? Esse tipo de creatina monohidratada. Então, 3 gramas. Agora, vamos alguns detalhes, né? Para quem, de repente, sei lá, nunca usou e, sei lá, talvez essas informações que eu vou passar aqui agora Sejam curiosas, né? E interessem a você. Pera aí. Aqui dentro do produto... Estou tendo uma pequena dificuldade agora no vídeo. Mas, aqui dentro do produto, você tem já um medidor. Então, ah, Henrique, como é que você sabe que você vai estar pegando 3 gramas após o treino? A óleo nu? Não. Aqui dentro, tá? Eu já abri. Ó, tá vendo? É um pó branco. Tá vendo? E lá dentro tem esse medidorzinho aqui. E aí, esse medidorzinho, ele já tem a medida exata de 3 gramas. Então, eu pego... E aí, olha só. Deixa eu só tirar o excesso, né? E aí, eu pego aqui, ó. Preenchi com o pózinho branco. E aí, eu boto em um recipiente pra poder ingerir, tá? Então, eu vou derramar aqui de volta, né? Porque eu não vou usar agora. Mas, aí, é só vocês verem o pózinho, tá vendo? Pózinho branco. Pronto. Eu pego essa quantidade aqui, que são 3 gramas. E aí, eu já levo pra academia a minha garrafa, a coqueteleira, o squeezer, como você quiser chamar. Também é deles. Gente, isso aqui não é patrocinamento, não, tá? Não é patrocínio, não. É porque eu ganhei deles, então, né? Por isso que é Vitaforra, é Vitaforra. Porque eu ganhei. Mas, poderia ser qualquer outra garrafinha, né? Obviamente. Então, nessa garrafinha aqui, eu levo ela com água. Porque isso também já é uma coisa super importante, né? Você se hidratar, porque senão você desidrata. Só que essa daqui, ela já vem com esse suporte. Tá vendo, ó? Ela rosqueia e aí eu posso tirar. Então, eu já levo pro meu treino. Antes de ir pra academia, eu já pego essas 3 gramas e coloco aqui nesse copinho. Já coloco aqui. Chego aqui. Fecho. Pronto. Encho de água, né? A água vai estar aqui em cima. A água não vai estar em contato com o pó da queratina. A queratina vai estar aqui seca, guardadinha. Pronto. Quando eu acabo o treino, exatamente no momento final, então, eu não espero chegar em casa. Não. Assim que eu acabo o treino, quando eu já tô saindo da academia, ou então no caminho de volta pra casa, eu já pego a água que eu levei, né? Então, aqui tem o quê? Umas 500 ml, 600 ml, eu bebo água durante o treino. Mas aí sobra, né? Umas 300 ml aqui, uns 200 ml sobram ainda. E aí eu pego esse conteúdo de água que sobrou e vou agora e derramo aqui. Lembram? Aqui dentro tem, tinha, né? A queratina. Então, eu boto água e vou diluindo. Tomo, boto mais um pouquinho e vou tomando. Eu vou botando água de pouquinho em pouquinho porque se eu botar água de uma vez pra tentar diluir e tomar tudo de uma vez, pode reparar, sempre fica pó ainda retido. Você tomou água, mas sempre fica pó. Então, é um desperdício. Então, eu boto água, faço assim, bebo. Boto mais água, aí vou bebendo até eu ver que realmente eu tirei todo o pó daqui de dentro. Bom, acredito que ficou bem claro toda a minha explicação aí, tá? Então, eu mostrei pra vocês como é que eu estou usando, mas também expliquei anteriormente como é que eu cheguei a essa conclusão, né? De onde é que eu parti dessa minha autoconduta, né? Dessa minha autoprescrição aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a ir a entender um pouco mais por uma questão de curiosidade. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não deixou lá no começo, deixa agora. Comente aqui embaixo me dizendo se você gostou. Qualquer dúvida, pode perguntar. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se interessar. Aqui embaixo, vocês vão conferir aqueles vídeos que eu falei. E também vocês vão ter aqui acesso às minhas redes sociais. Me siga principalmente no meu Instagram, que é o Henrique Underline Nutricionista. Lembre-se, só compre e use creatina se você foi em um nutricionista, ele te prescreveu e te orientou sobre você precisar usar e como você deve usar. Ok? Aqui na tela, já já, vai aparecer uma foto minha. Você clica nessa foto aí pra você se inscrever no canal, se você ainda não fez isso. No mais, eu quero agradecer a você por ter me assistido até o final. Hoje eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos lá.